Oração de agradecimento por tudo. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu vos agradeço por tudo que tem feito em minha vida, pela alegria de viver, pelos meus amigos, por minha família e pelos relacionamentos que me possibilitam crescer mais a cada dia. Agradeço pela saúde, prosperidade, paz, amor, sabedoria, justiça, alegria e por me dar forças para seguir em frente e enfrentar os obstáculos do dia a dia. Obrigado, Pai, porque eu sei que nunca irá me desamparar e que mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida, o Senhor sempre estará presente ao meu lado, me guiando e abençoando. Amém.